salve rapaziada beleza aqui o johnny gamer que agradecer aqui a vocês é que me deram os parabéns que hoje é meu aniversário lá na página eu agradeço muito e vamos com o vídeo que vamos fazer hoje vamos fazer o rolê da hornet nova hornet e os créditos dela vão estar na descrição do vídeo quem modelou ele quem converteu beleza quem não curte nossa página no facebook curte lá que o link vai estar na descrição do vídeo qualquer novidade está postular na página primeiro beleza então vamos lá vamos pintar e vamos voar o cara aqui de novo aí o ronco do 4 por 1 deixar assim mesmo e vamos embora vamos lá e hoje tem que ter aquela fuga né se não tem aquela fuga vocês vão ficar meio chateado aí eu não quero que vocês fique chateado é que vocês fique bem a nossa hornet vai ser a vermelha vou mostrar no detalhe pra vocês aí onde a hornet que eu assim cara muito foda das melhores que eu já vi o carinha aqui de novo vamos acelerar a hornet tá embaçado vamos cortar digi o barulho tá esquisito barulho bugou mas vamos assim mesmo bati essa porra o corola batindo corola mano mas não tem problema não tem problema olha a força vamos passando a minhão vamos cortar digi vamos andar na quebrada ó é rio vamos andar doidado bagulho é louco ó grau grau na hornet vamos raspar vamos lá ó barulho bugou ó o carinho com a xjc eita puto o bração hoje em acabei de gravar um vídeo estava da hora e vai daí grava isso aqui começa começa a bração é foda Vamos dar Pra que isso? Pra que isso? Eu não sei Só sei que eu tô dando um rolê aqui na quebrada É grau, mano Aqui o bagulho é foda, tipo Logo aí, vamos botar pra acelerar Que vai ser foda É o zigue-zague Cadê os malucos? Cadê? Olha os mano Vamos dar um salve aí pros mano Mais uma vez Agradeço a rapaziada aí Inscritos do canal Que vejo meus vídeos aí Quase todos Beleza? Vamos lá, força aqui Vamos começar, vamos começar, vamos bater Batemos Vai começar, vamos fazer o código aqui De vir mais, calma aí Como hoje é Hoje tem que ser seis Seis polícias Eita boa Vai morar Tá morado Chame o exército mesmo Chame o mesmo Quanto mais, melhor Lembrando Vamos ser presos não Hoje não Vamos não Calma, maluco O bagulho tá embaçado aí, mano O bagulho é furo O bagulho é a milhão O bagulho é foda Só ver rapaziada aí Tamo voltando Tamo voltando Por quê? GTA deu erro Então vamos continuar Vamos continuar zoando A rota chegou Chegou pra embaçar tudo Dá pro bagulho Tá a milhão Tá embaçado Ó a Ferrari Grau Ó Que é grau Tamo no kit E vamos acelerar Nossa Honda 240 Passando a milhão Eita, mano O cara não sabe pra onde que vai A rota passou a milhão Lembrando aí, galera Que é só um GTA só Apenas que a zoeira básica Não tem um Preconceito ou ódio Com ninguém, beleza? Isso aqui é somente Uma diversão aí Então vamos continuar Não tem um nada contra Também Ó o Takis Ainda bem que não me fechou Vamos com o Hornet Que Hornet é embaçado Vamos acelerar Que é foda Vamos lá Olha a Ferrari Vamos passar ali o Takisista Ó Vamos descer aqui Ó a milhão Eita, porra E agora, e agora, e agora Lascou, agora, lascou Agora, lascou Agora, lascou Caramba, mano O cara pegou a moto Sai Deixa o cara pegar a moto Vai morrer, vai morrer Toma cuidado Tio Zipano morrer Toma cuidado Tá sendo fuzilado Cê é louco, mano Achei que ia morrer Mas não morremos, não Tamo vivos Vamos zoar Que hoje é dia especial Vamos pra cidadezinha Tá porra Olha o bug Toda vez tem bug Já tô até acostumado Vamos andar milhão Acima de 240 Vamos por aqui Acho que por aqui Tem cidadezinha, hein Vamos acelerar Vamos chegar Isso aqui é 280 Rapaz, se alguém na frente Morrou Tá morrado Só não pode fechar, hein Fechar é osso Aqui tem uma cidadezinha Cidadezinha Vamos embora Vamos ficar pra fora Morrou Eita, não tem casa aqui Olha o bug Olha o bug Tamo voltando aí galera De novo Aconteceu o bug Vamos finalizar E vamos finalizar Vamos dar só Mais uns graus Vamos cortar de giro aí Parabenizar nós Que temos aí muitos vídeos aí Por vir No canal Que deixa sempre sucesso Rapaziada toda Olha o corte Agradecimento Agradecimento Olha o bug De novo Caiu 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 Vamos mano Tempo correr Tempo correr Tá foda Bagulho tá embaçado Espero aí galera Que vocês tenham gostado Do vídeo Avalia o vídeo Se vocês Querem ajudar o canal Beleza Então vamos ficando Por aqui Chegou a Globo Salve Globo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Avalie o vídeo Beleza Adicione os favoritos Se você não é inscrito No canal Escreva-se Veja nos vídeos anteriores Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou rapaziada Valeu